É com o Gavião de Penacho que começam todas as sessões de trabalho da Academia do Bacalhau. Gavião de Penacho, de bico para cima, de bico para baixo e mais acima e mais abaixo e mais ao centro. Esta é especial que comemoram-se os 20 anos da organização terceirense. Antes de tudo, importa conhecer as regras. Aqui somos todos compadres e comados. Uma vez que sejam aceitos como compadres e comados, o título oficial é compadre ou comado, simplesmente, independentemente do título académico que tem. Portugal é futebol, fado e fátima. Aqui na Academia é um bocadinho diferente. Nós temos tudo isto dentro da Academia. Pode é que está alguns trocos a quem falar em política, futebol ou religião. São temas fraturantes que as Academias falam. Claro que se fala isto, não é blindado. Mas a nossa Academia é talvez uma das Academias mais ortodoxas de todas as Academias. Nós optamos, e por isso temos toda a Academia, embora sejam muito diferentes de uma para as outras, temos evidentemente as mesmas normas, os estatutos são diferentes. Mas nós optamos por manter o nosso ADN dentro daquilo que sempre foi. Não há futebol, não se fala em futebol, não se fala em política, não se fala em religião, não se vem com calças de ganga, não se usa telemóveis, não há fotografias, embora se tirem fotografias, claro que sim. E pronto, isso é o ADN que corresponde à nossa Academia. Há outras pessoas que vieram cá de outras Academias e surpreendem-se da maneira como nós atuamos. Nós temos comadres na nossa Academia, Academia ZAC não tem comadres. Simplesmente aceitam-nas pelo Natal e pelo aniversário para juntar as famílias. Desobedecido a alguma regra, o Carrasco aplica à multa. O dinheiro angariado reverte sempre para uma causa nobre. O Carrasco aparece de uma disputa entre dois compadres da Academia de Estrelo, que ambos queriam pagar o jantar a toda a gente. E um insistiu que queria pagar, o outro não, eu é que pago e tiveram durante alguns minutos a disputar quem é que pagava. Então aparece uma pessoa que diz assim, bom, eu tenho uma decisão, pagam os dois. Um paga ao restaurante, o outro paga à Academia e o dinheiro fica para a Academia. E houve alguém que lhe disse, tu és um Carrasco. Iniciou-se novamente a função de Carrasco em Portugal. As Academias têm, todas elas têm Carrasco, uns têm Carrasco residentes, nós não temos. O Presidente aqui no meio ao Carrasco, todas as sessões é um Carrasco diferente. E a tabela de preços? Não há. As multas não são significativas, tanto se pode multar a 50 centros, como se pode multar a 2 ou 3 euros, como às vezes, esporadicamente, em algumas pessoas, multa em especial, multa-se um pouco mais, mas as multas são irrisórias, como é evidente. Todos estes sessões que nós engariamos, quer na função de Carrasco, quer no diferencial entre o que se paga à entrada, versus o que nós pagamos ao restaurante, e leilões que se faz durante as sessões, esse dinheiro reverte única e exclusivamente para a solidariedade. Portanto, as Academias são entidades filantrópicas. Portanto, e sendo assim, todo o dinheiro, todos os cêntimos que entram nesta Academia é para doar. Organismos que fazem a diferença na comunidade a que pertencem, tantas vezes chegam aonde os apoios públicos não chegam. Muito recentemente, e no âmbito deste vigésimo aniversário, a Academia de Bacalhau da Ilha Terceira apoiou 14 entidades de apoio social da Ilha Terceira, com equipamentos de ação médico-social, num valor aproximado de 20 mil euros. Este nativo foi amplamente agradecido pelas entidades contempladas e, de certo, será reconhecido pelas idealidades de esteirense. Para além destas ações, mais significativas, é recorrente e significativo os apoios individuais que a Academia de Bacalhau da Ilha Terceira tem previdenciado para mitigar necessidades que, por não serem elegíveis para apoios oficiais, ou não são prestes contemplados, ou simplesmente mais morosos pela burocracia da legalidade imposta. A solidariedade da sociedade e a solidariedade da sociedade é o que esta Academia faz. O esforço de todos vós que se unem em jantares de trabalho, em almoços, em partilha, em comunhão, que resulta depois na distribuição por aqueles que mais precisam. Também as autarquias terceirenses estão atentas ao trabalho e funcionamento desta instituição. Esta Academia merece a nossa admiração, porque é também exemplo como é a sociedade civil, se pode organizar em defesa de um bem comum. Nós não esquecemos disso. Há uns dois, três anos, estive aqui nesta mesma sala, em representação do município de Angra do Heroísmo, a participar no aniversário. E gostei muito do ambiente, gostei muito da dinâmica, gostei muito da camaradagem, gostei muito do convívio, gostei muito do bacalhau e gostei muito da missão que esta Academia tem. Por isso, numa sessão de trabalho seguinte, tive a honra de ser convidado pelo Presidente Aquilino para vir a uma sessão de trabalho normal e vim. Tem vindo outras, tem faltado a muitas, mas espero que um dia desses, depois de cumprir os requisitos, possa ser com o padre. Conhecidas as regras e os objetivos, vamos à origem deste movimento que tem por lema Portugalidade, Amizade e Solidariedade. Portugalidade, porque este movimento foi criado na África do Sul. É o único movimento da pátria que se conhece em Portugal. Todos os movimentos normalmente nascem dentro dos países e migram com os imigrantes. Este foi precisamente ao contrário. Nasceu em 1968 na África do Sul, porque, na altura, havia algumas pessoas que estavam muito bem integradas já na comunidade. Então, um jornalista do Correio da Manhã do Porto, que ia lá frequentemente durante os 10 de junho, dia de Portugal, teve a ideia de desafiar pessoas que já estavam bem colocadas a fazer uma organização que pudesse, de alguma maneira, ajudar a integração dos portugueses. Salvoaguardar a cultura portuguesa. E, então, o que é que se lembraram? Quer dizer, o que é que se podia, o nome é que se podia dessa organização? Não se pudesse falar deste princípio em política, religião e futebol. Claro que, na altura, na década de 60, o futebol era forte em Portugal. A política, demasiado forte e assim sucessivamente. Então, alguém teve a ideia que o bacalhau, quando se fala em bacalhau no mundo, refere-se sempre a Portugal. Fala-se bacalhau, é Portugal. E, então, ele disse, olha, o bacalhau seria, evidentemente, até engraçado. E há outro que diz assim, olha, pois era. Para além disso, é conhecido como fiel amigo. Se é um grupo de amigos que se juntam num propósito de filantropia, o bacalhau fazia sentido. A cada mês, uma sessão de trabalho, que é como quem diz, um encontro à mesa, tendo bacalhau no centro do prato. Até alcatra do dito peixe já experimentaram, e mesmo bacalhau na sobremesa. Gastronomia à parte, é também a amizade que está na essência da Academia do Bacalhau. E quando perguntamos qual a melhor prenda de aniversário que poderiam receber... A amizade e a solidariedade de todos os que estão aqui A sessão de trabalho do 20º aniversário teve 114 pessoas, entre compadres, comadres e convidados. Contou com a presença da Madrinha à Academia do Bacalhau da Ilha de São Miguel. Vinte anos depois, cabe-me marcar esta presença como sinónimo de estreitar amizades e convívos, transformando o mar que separa-nos mais vezes que as vezes que nos humo. O bom mesmo é que somos todos compadres e comandres, onde os cargos profissionais financeiros e acadêmicos não são considerados. É isto mesmo, é esta simplicidade que nos difere de outras associações. Quase até que não somos já bairristas. Um minuto de silêncio pela comadre Fátima Carvalho, falecida recentemente. Quatro continentes, 60 academias formalmente constituídas. A Academia do Bacalhau da Ilha Terceira é a única com o Estatuto de Instituição de Utilidade Pública. O seu futuro parece estar garantido. Viva a Academia do Bacalhau da Ilha Terceira! Viva a Academia do Bacalhau da Ilha Terceira!